Tem que vir fazer aqui umas fotos Ele é muito rápido Um gajo não apanha Não apanha nada Um gajo tem que vir a correr Nem a correr Vale, vale Um gajo 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 Elezor Um gajo Descubar C acquita Um gajo Estava a ver que ali é por ali que é tudo Olha aí pessoal Agora vai virar tudo Claro que ela irá para o que é a transaíra Se quiseres mas se não pode vir aqui já Aqui é confirmado Agora vai estudar a esquerda para passar para ficar a pedra Cataleo Cato O discurso Comimру Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.